E aí, galera? Questão da EFON 2022. Em um laboratório de balística, a fim de serem testadas as características de um novo tipo de munição, parte de um dos testes consiste em disparar o projétil de massa M contra um bloco de madeira de massa emisão, o qual está sob uma superfície lisa e presa a uma mola constante elástica K. Agora, supondo que o projétil tem uma velocidade V ao colidir com o bloco, em uma colisão totalmente inelástica, a amplitude do movimento de oscilação subsequente é G. Ilustrando a situação, nós temos o seguinte. Inicialmente, perceba que esse projétil de massa M tem velocidade V, o bloco emisão está em repouso. Após a colisão, nós podemos afirmar que a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, depois que a bala entra no bloco, os dois passam a se mover com velocidade V'. Aplicando a conservação da quantidade de movimento, nesse caso, nós temos quantidade de movimento antes igual quantidade de movimento depois. Antes da colisão, só o projétil tinha quantidade de movimento. E após a colisão, o conjunto M' e emisão passa a se mover com velocidade V'. Essa velocidade V' vai ser dada por MV sobre M' mais emisão. Bom, esse conjunto, ele vai começar a se mover com essa velocidade. Então, a energia cinética do conjunto vai ser a energia desse movimento oscilatório. Bom, galera, a energia cinética desse conjunto aqui vai ser a energia mecânica do nosso Mhs. Ok? Logo, a energia cinética, massa do sistema, quadrado da velocidade sobre 2, igual à energia mecânica do Mhs. E pode ser representada aqui pela energia potencial máxima, Ka² sobre 2. Portando esses dois, a amplitude vai ser igual à V' vezes a raiz quadrada da massa do sistema sobre a constante elástica. Para simplificar essa expressão, nós passamos para dentro do radical, esse M' mais emisão ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai ficar M' mais emisão, Ka, M' mais emisão ao quadrado. Finalmente, fazendo a simplificação disso aqui com isso aqui, vamos ter a expressão para a amplitude MV raiz quadrada de 1 sobre K, que multiplica M' mais emisão, que vai dar exatamente o item C de casa, tá bom? Uma questão bacana, tranquila, conservação da quantidade de movimento e energia do Mhs. Valeu!